Olá, pessoal! Nós voltamos com mais um vídeo. Oi, eu ganhei ele! Oi, pátio. Não tá, olha. Isso não tá. Tá fechado. Tem que ir lá no botão, ó. Esqueci. Mamãe, mas não tem problema. Eu vou destruir a caixa. Destruir a caixa. Limpe-se, limpe-se. Vamos fazer limpe-se. Ai. Eu vou destruir a caixa. Ah, ah, ah. Hum, hum. Justruir a caixa. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí